Previsão do tempo. Oferecimento multividros, abertura em alumínios, vidros temperados, box para banheiros, vidros reflexivos e laminados, espelhos e persianas. Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa, 120 Centro de Erechim. Uma frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas parte da sua instabilidade continua bloqueada sobre a região nesta terça-feira. A entrada do ar polar vai trazer um pouco de refresco para a região e no litoral o mar fica agitado. O dia pode começar com o nevoeiro em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas depois o sol vai aparecendo e predomina. Na área mais clara do mapa não há previsão de chuva. Ocorre em períodos de sol, sempre com muitas nuvens e pancadas de chuva desde cedo no Paraná, com risco de chuva forte. Em Florianópolis também acontecem aberturas de sol e a chuva deve ser moderada. O alerta especial vale para o Vale do Itajaí, litoral do Paraná, Grande Curitiba, onde o sol fica nublado e a chuva será mais persistente. Até a noite desta terça, grandes volumes poderão ser acumulados nessas áreas. A mínima prevista é de 15 graus em Curitiba, 19 graus em Florianópolis e Porto Alegre terá máxima de 26 graus. Previsão do tempo, oferecimento multividros, abertura em alumínios, vidros temperados, box para banheiros, vidros reflexivos e laminados, espelhos e persianas. Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa, 120 Centro de Erechim.